Na sequência de uma campanha de CRM, quero agregar ao registro da própria campanha o e-mail que foi enviado com uma newsletter a uma lista de contactos da nossa empresa. Para isso, eu posso agregar esse anexo através do módulo Control Dock. Sucede que já são tantas as campanhas e tantos os documentos que me começa a faltar espaço na máquina para conseguir armazenar todos esses fecheiros, toda essa documentação. O que eu queria mesmo era conseguir colocar essa informação na cloud. A partir da versão 17, pode fazê-lo. Pode, quando agrega um novo anexo, depois de indicar qual fecheiro quer anexar, dizer se quer gravar dentro da tabela ou se quer gravar o fecheiro na cloud, neste caso, no Dropbox. Eu vou dizer que quer gravar o fecheiro na cloud e, a partir daqui, o processo é transparente, exatamente o mesmo que já sucedia até aqui. Campanha, Aprender PHC. Indico uma pasta a que ficará agregado e vou gravar. Neste momento, o registro já está gravado. Em termos de gestão documental, fica na pasta que eu indiquei e já tem a indicação de que já existe também o registro no Dropbox. E acedendo à minha conta de Dropbox, eu posso ver que o fecheiro já ficou aqui dentro da pasta PHC Anexes Control Dock. Já tenho aqui a minha campanha que foi enviada aos meus contactos. Como é que isto foi possível? Vamos voltar ao PHC e que configurações é que eu efetuei. Em primeiro lugar, aquelas que já são habituais, disponibilizar os anexos Control Dock para a tabela de campanhas. Depois, a nível de configuração das pastas de anexo, eu indico que esta pasta está associada a uma pasta no Dropbox. E posso selecionar da lista que me é apresentada, qual a pasta do Dropbox em que eu quero colocar esta informação, estes ficheiros. Tudo o que vai para esta pasta, se ficar gravado no Dropbox, ficará dentro da pasta que aqui indicar. Depois, é necessário também efetuar configurações ao nível dos parâmetros. Desde logo, porque se eu não indicar aqui uma pasta no Dropbox, será utilizada a pasta genérica indicada nos parâmetros do Dropbox. Cá está, pasta para guardar os ficheiros no Dropbox, utilizada apenas nas integrações com o Control Dock. E cá está a minha pasta de anexos Control Dock. Depois, existem também parâmetros de configuração geral, que são comuns à utilização da conta de Dropbox para associação deste processo de ficheiros do Control Dock ou para utilização com o POS, como já sucedia até aqui. Então, o primeiro parâmetro, e que no fundo é logo a primeira configuração que terá que ser efetuada, é autenticar o registro no Dropbox. Eu já estou autenticada, posso reautenticar-me. Vou autenticar-me novamente. Hemos solicitado o endereço de embalo da minha conta de Dropbox e a respectiva senha. Basta acessar a conta e hemos solicitado a autorização para acesso ao arquivo do Dropbox. Eu vou permitir. E a partir deste momento, a autenticação está efetuada no Dropbox. A partir deste momento, tenho a indicação da pasta para guardar os ficheiros de anexos. Está autenticado o meu registro no Dropbox. Tenho apenas que configurar um novo parâmetro de Control Dock. Porquê? Porque nós já tínhamos a indicação de que podíamos forçar a gravação dos anexos na base de dados. Agora, temos também um parâmetro que indica que força a gravação dos anexos na cloud. Se eu forçar a gravação dos anexos na base de dados, a aplicação automaticamente inativa-me o parâmetro força a gravação dos anexos na cloud e vice-versa. Se eu ativar a gravação dos anexos na cloud, eles deixam de ser forçados para a base de dados. E esta é a sugestão que automaticamente a aplicação nos vai dar. E são apenas estas as configurações necessárias. No fundo, autenticar-se junto da conta do Dropbox para que PHC e Dropbox possam comunicar e depois indicar se quer forçar a gravação e qual a pasta por defeito para guardar os ficheiros no Dropbox. No ecrã de gestão documental, nós temos aqui a nossa campanha e se eu fizer visualizar, apesar deste registro estar no Dropbox, ele surge-me tal como se estivesse gravado na minha máquina. Da mesma forma, eu posso extrair e passá-lo para a máquina, portanto, fazer download do fecheiro. Posso efetuar uma cópia para o disco, no fundo, tudo aquilo que já são as opções que eu tinha para trabalhar os meus registros de gestão documental do ControlDoc. Elas mantêm-se todas disponíveis, apesar deste registro existir no Dropbox e não na minha máquina ou numa máquina da minha rede. Apenas uma nota, apesar do utilizador que não tem a PHC ON conseguir aqui consultar os documentos, ele não consegue efetuar qualquer procedimento com eles. Porquê? Porque todo este processo de enviar documentos para a Dropbox, fazer download de registros que estão no Dropbox, No fundo, a gestão de documentos numa conta do Dropbox, bem como o acesso às configurações específicas, estão disponíveis apenas com PHC ON, nas gamas PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS. Portanto, vantagens acrescidas para os utilizadores com PHC ON, poupam no armazenamento de dados nas suas máquinas, nos seus servidores e podem enviar os registros para a cloud através do depósito dos mesmos numa conta de Dropbox. Dizendo o link para 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 o link Legenda Adriana Zanotto